Olá, confira agora o resumo do capítulo 71 da novela topíssima. Por gentileza, se ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, ative as notificações para ficar por dentro da novela. E para ajudar o canal, deixe seu joinha. Nesta quarta-feira, 5 de maio, Pedro irá disfarçar o nervosismo e pedirá para André buscar Teilo sozinho. Santiago vai se irritar com a ausência do delegado e seguirá para a delegacia. Pedro dirá que Paulo Roberto deverá fazer a troca de Jade por Teilo. Vitor irá sugerir que Formiga seja levado para a casa de Bruno. Bruno irá conversar com Zeca sobre seu amigo Diego, que morreu em um acidente de moto. Edevaldo irá ver André saindo com Teilo, da delegacia, mas não irá deletar para Santiago. Pedro irá disfarçar a voz e ligar para o delegado e marcar o local do encontro. Santiago pedirá reforço policial ao saber do sumiço de Teilo. Pedro dirá que Paulo Roberto precisará se apressar para fazer a troca da refém. André irá descobrir o rastreador e conseguirá despistar a polícia. Ele vai ligar para Pedro e pedirá ajuda. Paulo fica agoniado com a presença de Rafael. Zeca sairá da casa de Bruno. Ficará surpreso ao ver Vitor. Paulo despistará Rafael e pegará Jade. Bruno vai aceitar Formiga em sua casa. E Zeca levará Vitor para a delegacia. No local combinado, André vai se encontrar com Pedro para ele atirar no sequestrador, após a troca da refém. Sofia vai descobrir que Lara quer tirá-la da presidência. Desfaçado, Paulo Roberto chegará ao local da troca. André vai se emocionar ao vejade e mandará o sequestrador entregá-la primeiro. Tchau, 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 tchau.